Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus, que morreste na cruz por meus pecados. Com fundamento no que fizeste por mim, eu creio que as reivindicações de Satanás contra mim estão canceladas em Tua cruz. E assim, Senhor Jesus Cristo, eu me submeto a Ti e me comprometo a servir-te e a obedecer-te. Nesta base, eu tomo posição contra qualquer força maligna das trevas que de alguma forma tenha vindo à minha vida, quer por meus próprios atos, quer por atos de minha família ou de meus antepassados, ou de alguma coisa a mais que eu não esteja a par. Onde quer que haja sombra na minha vida, quaisquer forças malignas, eu renuncio. Eu renuncio a elas agora, Senhor. Recuso-me a submeter-me a elas por mais tempo. E no nome poderoso de Jesus, o Filho de Deus, toma autoridade sobre todas as forças do mal que me atormentam, desligo-me delas e liberto-me totalmente do Seu poder. Eu invoco o Espírito Santo de Deus a invadir o meu ser e a fazer a minha libertação e desligamento do mal, inteira e realmente como somente o Espírito de Deus pode fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém.